Bom dia, tudo bem com vocês? Então, meus amores, vamos lá dar continuidade o nosso livrinho de geografia, O Homem e o Progresso, aula 13, tá? A nossa correção das páginas 66 a 68, tá bom? Vamos lá? Abra um livrinho, tá, gente? Pra gente poder acompanhar juntinhos, O Homem e o Progresso, a nossa correção. A nossa primeira questão, complete. No passado, o homem usava as mãos para plantar e transformar o que precisava. O produto resultante desse processo manual se chamava produto manufaturado ou artesanato. É a nossa resposta da primeira questão. Isso aqui tem no livro, tá, gente? Segunda questão, responda. O que é matéria-prima? Matéria-prima é o primeiro elemento usado num processo de industrialização, tá, gente? Tem no livrinho também de geografia de vocês. B, quais são os locais onde são transformadas as matérias-primas da natureza? As matérias-primas são transformadas nas fábricas e indústrias. C, de que origem podem ser as matérias-primas? As matérias-primas podem ser de origem mineral, animal ou vegetal. A tia já ensinou a vocês, já deu essa aula, certo? Então, aqui é correção, tá, gente? No quadro abaixo, dê exemplos de matéria-prima. Origem animal, origem vegetal e origem mineral. Vocês vão colocar aqui, tá? Tem vários no livro, tá, gente? Origem animal, o porco, a vaca, não é isso? Vegetal, as frutas, os legumes. O mineral pode ser a água, pode ser o sal, tá? Mas tem mais exemplos também no livrinho de vocês, que vocês podem complementar todas essas linhas, tá bom? A quarta questão. Aponte o tipo de matéria-prima dos seguintes produtos. O chocolate. Que matéria-prima é o chocolate? De origem vegetal. Isso aqui vocês podem até complementar também na questão anterior, tá? O lápis. Vegetal e mineral. O lápis. O queijo. Animal. O açúcar. Vegetal. Móveis. Vegetal e mineral. O sapato. Animal e vegetal. Quinta questão. Veja a matéria-prima e escreva três produtos industrializados, fabricados, a partir dela. Ó, o petróleo. Vocês vão colocar aqui, certo? Vocês têm quatro gravuras, que todas elas é de origem vegetal, animal e mineral, tá? São fabricadas a partir dela. Aí vocês vão. O petróleo. Um exemplo, tá? Vou dar um exemplo, porque eu quero que vocês também pesquisem, tá, gente? Pra que vocês possam também aprender. O petróleo. O petróleo vem o quê? O combustível, não é isso? A gasolina, o óleo. Então, são produtos industrializados e fabricados, não é isso? Matéria-primas, tá? Então, vocês vão colocar aqui dois de cada. O milho. Qual a origem do milho? É fabricado como? Vocês vão colocar também, certo? Aqui, ó. Sal. Origem. Mineral. O ouro. Vocês vão ver. Vão colocar aqui, tá? Eu quero que vocês pesquisem. Pra ti não ficar só dizendo também a resposta pra vocês. Tá bom, meus amores? Tem no livrinho de vocês também. Aqui. A sexta questão. Observem as imagens abaixo e digam se é um produto manufaturado ou industrializado. Manufaturado. É quando você fabrica, certo? Industrializado. Passa pela indústria. Enfim. A boneca, ela é industrializada. O quadro é manufaturado. Feito pelo homem. Manufaturado. A boneca. Essa boneca também. A boneca, tanto ela pode ser industrializada como manufaturada, tá? E o carro é industrializado, tá, gente? É indústria, tá? Então, vamos lá. Compuímos mais uma questãozinha de geografia, tá? Onde a tia tá trazendo agora o conteúdo novo. O sol e a lua. O sol e a lua. Vamos lá? Para que fiquem fortes. E essa vitamina é ativada somente se estivermos expostos ao sol, certo? Então, mas se ficarmos expostos ao sol por muito tempo, sem nenhuma proteção e em horários inadequados, poderemos ter queimaduras, irritações nos olhos, entre outros problemas como câncer de pele. É perigoso, tá? O sol, nós não podemos ficar expostos ao sol depois das oito horas, de jeito nenhum, tá, gente? Ó, vejam alguns cuidados que devemos ter para tomar banho de sol. Usar chapéu ou boneco para proteger a cabeça. Beber bastante água para compensar o que perdeu. Usar protetor solar. Usar óculos escuros. Tomar sol antes das dez da manhã. Tá, gente? Porque depois das três da manhã, já é muito quente, tá? Até oito horas é muito bom o sol. É bom para a pele, para os ossos, tá? O sol é importante para a vida terrestre, pois fornece luz, calor e energia. Além de ser responsável pela evaporação, sem o calor solar, a água do nosso planeta congelaria, certo? Então, a gente vai fazer um breve resumo aqui. Quando a Terra é direitona de si mesma, a luz do sol vai ocupando locais diferentes, vai iluminando em outras partes do planeta que estavam do outro lado. Olha só, gente. Bom, nascente é o lugar onde o sol nasce. E poente é o lugar onde o sol se põe, tá? Que vem à noite. A tia está trazendo aqui uma atividadezinha. Leia o texto em seguida, desenhe as palavras e destaque no seu caderno. O sol é uma estrela. É a estrela que fica mais perto da Terra. Nós vemos o sol no céu de dia. Quando o sol se põe à noite, aparece no céu. A lua e as estrelas. A lua é menor que o sol. As estrelas são grandes e estão muito longe. É verdade. Comprete corretamente os espaços abaixo. O lado onde o sol aparece de manhã, bem cedinho, chama-se nascente. O sol está nascendo. O lado onde o sol desaparece, a tardinha chama-se poente. O sol se escondeu, tá? Olha só, gente. O sol e a lua. Você sabe que a lua é o satélite natural da Terra. Sem o sol não haveria vida na Terra. Só haveria noites e noites. Não haveria dia, tá? Então, vocês vão pegar o livrinho de vocês. Geografia vai dar uma lida bem bacana, tá? O nosso resumo de atividades. O nosso conteúdo, o homem e o progresso, aula 13. A nossa explicação foi a página 59.5. A nossa atividade, a nossa correção foi 6668. Geografia, explicação, o sol e a lua. Página 70 e 71, conteúdo novo. E vocês vão fazer em casa, meus amores, a página 72 e 73, tá? Um grande beijo. Muita saudade de vocês, tá? Segundo ano. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. E aí Me aguarde de vocês, tá?